Qual era o propósito da pregação e do ministério de Jeremias? A resposta está no versículo 3 do capítulo de hoje. Levar as pessoas de volta a Deus. Por isso, suas mensagens deveriam ser preservadas para as gerações futuras. Acontece que, embora a missão de Jeremias e de Baruque fosse nobre, e de fato era muito nobre, isso provocava reações distintas nas pessoas. Os próprios príncipes do povo, receosos da reação hostil do rei Joaquim, esconderam um profeta e seu assistente, porque ficaram preocupados por sua segurança. E como era esperado, o rei teve uma reação totalmente hostil ao recado do profeta. Ele não aceitou as advertências contidas no rolo e mandou queimar o documento. A questão era que o rei se negava a aceitar a natureza divina das advertências trazidas por Jeremias. Nisto, amigos, o rei falhou. Ele achou que poderia deter o profeta e a profecia mediante a destruição da mensagem e atemorizando o mensageiro. Diante dos recados de Deus, nós podemos ouvir com atenção e aceitar os puxões de orelha? Ou podemos reagir com raiva, achando que Deus está equivocado? Todavia, sábia é a pessoa que ouve, reflete e, se necessário, muda de vida. E você, como é que você tem aceitado as palavras de Deus? Ouça-o com atenção. Deus sempre quer o melhor para você. Que Ele derrame bênçãos muito ricas neste dia. Deus sempre quer o melhor para você. Deus sempre quer o melhor para você. Obrigado.